Música Bom dia amigo José dos Santos Bom dia Alexandre Está bom Olha que eu ainda tenho filhos na mão Está ótimo E o Alexandre também Eu estou ótimo Sempre com o sorriso Eu tenho cedo Costuma-se dizer que tristezas não pagam dívidas Não é amigo José? Sim E então hoje é um dia muito especial Já estou a ver que está aqui muita gente Muita gente é verdade E então vamos dizer aqui também Bom dia Aqui Amigo José muito bem jucar E aqui o Luís Claro Não, ela quer educação Amigo José é seu fã É sim O Luís tem 18 anos não é Luís E é seu fã Eu vou pegar aqui no microfone de mão Pedro Porque para quem não tiver microfone Pega no de mão E ó Luís O que é que tu gostas Ou porquê é que tu gostas de ouvir o José dos Santos? Porque a música é fixe E tem boa disposição E além disso Esse mesmo Que é humilde E isso conta muito para mim Tem boa energia a música Sim, sim Acho que é uma pessoa É o contrário do que ele pensa Ninguém é mais que ninguém neste mundo É verdade Somos todos iguais Exatamente E a educação e o respeito E depois faz tudo o leste Cabe em todo lugar, não é? Eu também aprecio muito o trabalho aqui do Luís Que é muito novo Mas tenho o programa dele Já fiz um lindo programa também com a minha história Já entrevistaste o meu José Eu agradeço Entrevistou Eu é que agradeço E claro, eu fiquei muito feliz, não é? E depois temos aqui a Laura Moreira também Que conhecemos há muito tempo Há muito tempo E que curiosamente Já na festa em Baião Sim Do Miranda Bengaleiro Há muitos anos Quantos anos? O amigo José chamou a Laura para dançar consigo É verdade Sim, sim Naquela altura fiz bailarina, não é? Eu acho que foi na altura da pandemia Ou antes da pandemia Foi quando nós estávamos a fazer o filme Foi, foi nessa altura Estava nas filmagens do filme E viemos ali a fazer Exato Para mim foi a primeira televisão, não é? Foi a primeira das primeiras A primeira vez que apareceu na televisão E aquilo era Ainda temos o registro Que é bonito de se ver, não é? Sim, sim E depois eu estava lá Estava sozinho E convidei aqui A Laura para dançar consigo A Laura, ela não queria vir Mas ela depois veio Fui obrigada E é verdade E ficou muito bem aquilo Viramos uma boa equipe Todos juntos Exatamente Amigo José E desde que começou nesta aventura Porque já sabemos que a sua vida antes Era ser empresário Na área da construção civil em França Sim, sim Foi um grande empresário Na área da construção civil em França Depois começa esta aventura na música Tem acontecido muitas coisas giras Tem, tem acontecido Muita coisa gira E antes de tudo Graças à NPC Todas as minhas músicas foram gravadas aqui É verdade Todos os videoclipes É verdade E outras novidades em breve Haverá outras Vai haver outras novidades em breve Sem dúvida que sim Sem dúvida que sim E tem acontecido muita coisa Claro Foi a SIC Graças a que há Também já esteve na SIC Já esteve na RTP Já é na RTP Não é? E tem feito bastante E há de voltar Se Deus quiser Amigo José Sim E vai haver E se não for a SIC E se não for a SIC O RTP Vem a ANPC Que é um espetáculo Sim E a ANPC Claro Deixe estar que a ANPC Deia dias Também vai estar em todo lado Ela já está Já está Nós já estamos em todo lado Amigo José Porque olha Você olha aqui Para esta imagem É bem bonita É sim senhora Portanto a ANPC Já leva uma imagem bonita A todo o mundo Olhe para isto Sim Está a ver? Portanto Só isso já vale a pena E brevemente Se os quiser Estará ainda Em mais sentidos Ainda mais Músicas novas Para a gente Ainda não há Mas com o tempo Se calhar vai Vai continuar a fazer Vai haver breve Vai continuar a fazer Trabalhei nela Já bastante Agora vai ser a vez Do Alexandre trabalhar também E os dois E breve Vai haver novidades E se me convidar Em breve Venho aqui Para cantar um novo tema Se o convidar Ao amigo José O amigo José Sabe que não é preciso Convidá-lo Sabe ou não sabe? Sim, é verdade O amigo José O amigo José Quando fala comigo Diz Alessandro Quero ir à ANPC Basta dizer isso Que arranjamos logo um dia Para cá vir ou não? Sim, sim, sim É verdade Nunca lhe neguei Uma vinda cá Não, não, não Pois é, amigo José Nós Há muito tempo Trabalhámos juntos É verdade Sempre nos compreendemos Mesmo com pessoas Que talvez quiseram se meter no meio Nunca conseguimos separar Há uma coisa muito importante É verdade Que é o seguinte Eu respeito muito o senhor José E sei que o senhor José me respeita muito Ah, sim E quando há respeito Parte a parte Não há coisinha melhor E as coisas funcionam Ninguém consegue separar ninguém Basta que haja respeito De parte a parte Que as coisas funcionam É Não é, amigo José? É verdade É sim, senhor E eu tenho muito respeito Aqui pelo Alexandre E eu por si E igualmente E assim as coisas Morreram sempre bem E vão correr E vão correr Com toda a certeza Com toda a certeza Amigo José Eu sei que traz Amigos consigo E para já vamos falar De uma primeira pessoa Eu vou pedir que chegue mais para o pé Do amigo José Que é para posicionar a câmera Para os dois Ora, vamos lá Eu levanto-me Como tem O Luís ainda não está a fazer o serviço De cameraman Não é, Luís? Mas faz o serviço De ajudante Passas o microfone ali À amiga Elizabeth Pode ser? Ah, exatamente A lá na passas E há Tom Então fale-me desta senhora Esta senhora Aqui é a Elizabeth Que há mais de um ano Sim Um dia veio Me encontrar a Vila Praia E disse Ah, foi esta senhora? Sim E disse assim Eu gostaria Senhor José Um dia Se você pudesse levar Conhecer o Alexandre É uma pessoa Que eu admiro muito Além da televisão Da música Da pessoa que é O Alexandre Disse eu gostava E eu E atrasado Encontramos-nos Outra vez em Vila Praia E então Eu disse Olha É o dia Agora E disse Não se esqueça Ah sim Porque ela sempre Todo ano Ela disse Não se esqueça Não se esqueça Agora veio a Portugal Que ela vive em França E eu disse Olha Eu vou ir à NPC Vou falar com a Alexandre Se ela aceitar Você vai vir comigo E aqui está Ora muito bem Então bom dia Elisabeth Seja muito bem-vinda Bom dia E toda a equipa Obrigado É com muito gosto Que eu cá estou Hoje é um sonho Que realizei Para assim dizer Adorava Eu gostei Sempre Falava ali com o meu companheiro Carjo Gostava Um dia Gostava de ir conhecer A NPC Alexandre E toda a equipa Sim Sim E cá estou Ora e cá está Não podia ir embora Para a França Sem passar aqui Que maravilha Olha Elisabeth E quando é que começou A seguir a NPC A sua A rádio Este Sim sim Este projeto Foi a primeira Foi a primeira Que me apareceu Assim ou não Apareceu por acaso Por acaso E eu todos os dias Aquela horinha acordava Estava de baixo Na altura Acordava aquela horinha Entrava Estava lá no meu cantinho Às vezes interagia Às vezes não Claro Mas eu pronto Sempre o admirei Pronto Gostei-me sempre muito Que zero E fiquei sempre ligada De algum modo Fiquei sempre ligada A NPC Exatamente E então conhece o José dos Santos Já agora de Portugal É de que zona? Eu sou de Natural de Seixas do Minho Conselho de Caminha Caminha Mas tenho residência Em Ponte Lima Casei lá Tenho uma residência Os meus filhos estão lá Vivem lá também Em Ponte Lima Sim, mas todos Tenho casa Residência também Em Portugal Desde já Dando um beijo Para os meus filhos Claro A sua câmera é esta hora Quero dar um beijinho também Para a cantora Lina Trevassos Que é uma querida E que vai gastar Se Deus quiser Agora em setembro Ela é madrinha Da rádio Onde eu pertenço Qual é a rádio Onde pertence? Posso lhe dizer? Claro A rádio é sempre da onda E o Carlos está ali É ele o proprietário Mas ele tem muita vergonha Quer chegar aqui Venha cá Venha cá Senta aqui Onde é da sua esposa Venha aqui Venha cá Venha cá Então Pode trazer a bolo Se não há de bolo É ele que é o proprietário Venha cá Aqui o Sr. Carlos também Ora sentar aí Que eu vou-lhe posicionar A câmera também para si Ora vamos lá Deixe-me lá ver Exatamente Cá temos o Sr. Carlos Então vocês têm um projeto de rádio em França Sim, sim Como é que se chama? Sempre na onda? Sempre na onda Já ouvi falar Sim senhora E estão sempre na onda? Sempre Boa onda Sempre roda no ar Quem é que fundou a rádio? Foi a Elisabeth ou o Carlos? Ai não, não A Elisabeth já veio muito depois Ah foi depois Ele também caiu assim de paraquedas Apareceu Da mesma maneira que ele apareceu Certo, certo Entrei como ouvinte Depois os mensagens Deu nisto Ah foi Passei assim à frente Ah foi a rádio Sempre na onda Que trouxe a Elisabeth Para o pé do Carlos Não, foi o Carlos Que veio para a Elisabeth Ok É sentido inverso Foi ao contrário Sentido inverso Oh Carlos Como é que foi isso? Conte-nos lá Bom dia Bom dia Bom dia Alexandre Bom dia a toda a equipe Aqui da MPC Não ponhas mais alto Pedro Porque senão distorce Tem que encostar mais o microfone Um bocadinho Pela primeira vez Dei conhecê-lo pessoalmente Muito obrigado E pronto Isto tenho na rádio Tem seis anos E pronto Como todas as outras rádios Para nós passamos música De boa a Xander Para nós passamos música De todo mundo A história com a Elisabeth É assim Ela entrou realmente Com o Mubins Pedro Dê um toque no fio Para ver se ouvimos melhor O Carlos Porque isso aí Tem a ver com o cabo Aí dentro Ela entrou com o Mubins Exatamente E depois ali Começamos a trocar Para umas mensagenzinhas E deu no que deu Estamos aqui E deu no que deu E isso foi há quanto tempo? Há cinco anos Há cinco anos Já não estamos a falar Propriamente dois dias Não é? E está a correr bem? Faz sim A rádio sempre na onda? A rádio A rádio A rádio Só se está a falar As duas coisas Eu comecei pela rádio E agora Pela vossa Pela vossa comunhão Eu preciso Um microfone para ouvir Isto é como tudo Como todos Há dias Ah claro As rosas são lindas Cheiram bem Mas têm espinhos E é preciso saber contornar Para não se picar É basicamente isso É mais ou menos Muito bem Na rádio Pronto Eu faço Foi ele que me senti boa E eu às vezes na brincadeira Dizia-lhe Ai eu até gostava de fazer Eu falava assim Eu dizia assim E ele olhou e disse Não mas tu tens muito jeito para isso E comecei a fazer E pronto E agora tenho estado Um bocadinho ausente Estou um bocadinho Estou de férias Ok Claro que sim Também tem direito Mas gosto Mas gosto Gosta daquilo que faz O público Todo o contacto ao público Exato Comunicar Interagir Posso lhe dizer Porquê Porquê Mas porquê Quando a senhora lança Aquela O seu Sim A rubrica Eu muitas vezes acerto E porque nunca ganhei um prémio Ah está-me a perguntar a mim Sim Ah mas não sou eu que decido isso Não Pachando quem é então Tem que ser em primeiro lugar É a pessoa que fica Mas às vezes o meu nome está lá O seu nome está lá Mas em primeiro No seu telefone aparece sempre em primeiro Porque o Google dá respostas rápidas É Eu vou-lhe explicar Porque há pessoas lá em casa Que às vezes também não compreendem Porquê é que não ficam registados Em primeiro lugar Quando eu respondo no meu telefone A qualquer coisa Eu sei que não é igual Exato No meu telefone vai aparecer logo Porque é instantâneo E vai aparecer primeiro que os outros Até Coisa que quando estamos a enviar A resposta para algum local Vai aparecer na ordem de chegada lá Que não é a mesma ordem do nosso telefone Quando me pedem música Exatamente Dizem Eu pedi Primeiro Já pedi primeiro Exato Não eu só fico assim Porque é assim Às vezes o Alexandre vai ver Sim E a Elizabeth aparece em quarto ou quinto Não era por causa do prêmio Não era por causa do prêmio Sim, sim Para dizer Também acertei Também acertei Claro que sim Mas acertou na mesma E acertou igual Já não foi em primeiro lugar Nós só registramos o nome da pessoa Que acerta em primeiro lugar Eu sei É isso Exatamente Pronto Também para a Olga Marques Ai A Olga A Olga Também sou fada Ela sou Sim senhor E para todas as pessoas também Que me conhecem E venham a misélias Estão desse lado Hilda Mendes e etc Muito obrigada Ora muito bem Ó amigo José Nós daí a pouco já vamos à cozinha novamente Mas agora Agora Nós temos mais alguém para convidar Para vir até ao pé de nós Temos que Tenho um amigo meu Que também Ai você não precisa deste Que veio acompanhar Claro que É um grande prazer para mim Vir aqui com os meus amigos Aqui com o Júlio Fernando Cantor Ó amigo Júlio Faça a favor E é todo Faça a favor Para o Geraldo Pedro Isso Aqui para a nossa beira Bem disposto Bom dia a toda a gente Vai falar aqui com esse amigo Júlio Mais logo o quê? Ora Sentar Por favor E depois já 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 tratamos dos cumprimentos Daí um bocadinho Toda a gente Ó amigo Júlio Bom dia Seja muito bem-vindo É a primeira vez que venho aqui ao estúdio Não, claro que não Não é pois não Não Pois eu sei que esteve naquela festa na Maia Exato E antes dessa festa Na festa do verão Tive cá dar a entrevista contigo Teve cá Mas eu acho que já Eu vou falar contigo Porque eu já Exatamente É verdade É verdade Ó Júlio Mas eu acho que já não vem cá Já não vem cá há muito tempo Olha já há três anos Pois Exatamente Eu acho que é assim um bocadinho mal Não vir cá há tanto tempo Exatamente Eu pensei Pensei várias vezes Mas depois diz Ó para ele andando bastante ocupado E tudo Deixa eu passar A gente arranja sempre tempo Nós quando queremos Arranjamos sempre tempo Isso é verdade Isso é verdade É verdade Exatamente Nós só não arranjamos tempo Se tivermos numa Ou melhor Eu queria dizer que não arranjamos tempo Depois da morte Depois da morte Era isso Como é que tu leste o meu pensamento? Porque não sei Depois da morte há sempre tempo também Quer dizer Não arranjamos tempo para nada depois da morte Porque aí ficamos quietinhos e calados E já não fazemos mais nada Exato Tenho que posicionar a câmera para o Júlio também Tínhamos esquecido Mas já está Ok Já está Eu tenho falta aqui de um cameraman Então acho que te vou ensinar Luís a fazer de cameraman Olha eu vinha mas estou muito longe E vou-te arranjar para vir-te para cá para a INPC Para ajudar ao programa de amanhã Já viste? Se tivéssemos assim um cameraman Sempre a trabalhar É muito mais fácil Eu estou disponível É Júlio Depende do ordenado claro Ora bem Se eu arranjar uma empresa Assim como a do seu José dos Santos Que tenha assim Uma boa faturação E que possa ajudar a patrocinar Eu até posso pagar um bom ordenado Claro Tanto que não Ó Júlio vive no Minho Sim atualmente estou em Vila Praia de Ancora Vila Praia de Ancora Eu vim lá mas eu não sabia que ele morava em Vila Praia Nem sabia que era seu vizinho Exato Só só depois o Alexandre disse Ai ele está aqui um canto Eu quero ir à Vila Praia Aí eu não Depois o Alexandre já me tinha enfadado Na entrevista que eu vim cá Pois O Alexandre perguntou Então conheço o José dos Santos Os José dos Santos Eu não pessoalmente não Sei que ele que mora lá em Vila Praia de Ancora Mas nunca tive a ocasião de o conhecer Exato E depois na segunda vinda Quando foi a festa do imigrante E já nos conheceu Que nos encontramos E a partir daí É Começamos a ver De vez em quando a beber um café e tal É E entretanto ele vem em minha casa E sair as músicas Passamos lá 3, 4 horas A cantar Que maravilha Que maravilha E que prazer eu tenho o senhor José De saber Que já fui o causador De muitas pessoas se conhecerem E se tornarem amigas Sim Que é bom Sim Acho que veio aqui muita gente Não foi o caso do Júlio Sim, sim Não foi eu que eu trouxe a primeira vez Mas muita gente veio aqui Sim, através de mim Exatamente E através deste projeto de rádio e televisão Sim Já muita gente se conheceu E ficou amigo Ficaram amigos Sim, sim E continuam amigos E continuam amigos Não é? E que assim continue Exatamente Ora bem Eu acho que a senhora minha irmã Emília Faria Já tem ali qualquer coisinha pronta Para vocês provarem Está cheirá muito bem ali Oh Emília Oh Pedro Abra o microfone da minha irmã por favor O que é que tu já fizeste? Eu já fiz a sangria Eu já fiz a sangria Eu já fiz a sangria com um pouquinho de álcool Com um pouquinho de álcool Ok Meti-lhe sumo de laranja não vinho Sumo de laranja natural Vinho de manhã seria um bocadinho forte, não é? E então só le meti o licor Ok Segredo Esta sangria é feita com este líquido E então será que eu posso servir ali o pessoal? Serve Eu vou servir com uma coisinha destas Uma tostinha E depois a sangriazinha, não é? Exatamente Deixa-me lá pôr isto assim Entretanto eu parto o bolo Ok O bolo, sim, para provar um bocadinho Como é que fica com a compota? Ora bem, eu começo já por si Tome-o lá, ninguém a ver É que ele vai estar com ele, sabe? Ninguém a ver, mas você Ninguém se come Ele é fino Exatamente Ele é fino, muito Ora, começo lá Não, não, é pelos convidados É pelos convidados Júlio, pode posar o microfone um bocadinho? Ó Pedro, podes baixar o microfone este? Exatamente Tire lá assim uma tostinha com um bocadinho de... Muito obrigado Elizabeth, eu sirvo já as tostinhas e já trago a sangria, está bem? Sim, sim Uma pequena de saúde Laura Moreira, faz favor Isto fica um bocadinho... O quê? Agora vão ter que limpar A senhora também Deselegante Deselegante o quê? Comer? Não É muito bom, hein? Deselegante é não comer Não tem açúcar É não comer Ora bem, eu levo assim duas a duas É ótimo Aqui a senhora já tem... Júlio, gosta... Ai, já tem sangria Elizabeth, tome lá Sr. José, faz favor Obrigado Eu já vou servir mais aqui Ora, com licença Vou partir o bolo Aqui para a senhora professora Laura Moreira Para o Luís Martins E guardanapo já vou dar ao pessoal também Aqui para esta senhora Espera aí O que se chama? Rosa Rosa, que nome lindo É sim, senhora Que é a esposa do Júlio Não é? É esposa do Júlio, né? Daí a bocadinho já vamos falar com a Rosa Já, vai falar aqui um bocadinho Ora, isto é para mim também Exatamente, daí a bocadinho Chamamos a Rosa para conversar um bocadinho com ela Sim, com o Júlio costuma dar música De manhã e tudo Já é quase meio dia também Acho que não dá mais saber E à noite? Oh Pedro, tu também queres Pedro Eu vou levar ali ao Pedro Não esqueces o Pedro Claro que não Não posso esquecer, não é? Ah, e o Pedro é? Porque senão o Pedro Corta-me o som Solta-me os cães Olha, olha o som aqui Corta-me o pira Ah, já está Ok Toma lá Pode beber e comer Está muito bom E agora guardanapos Vocês acham que está bom? Está, mas tu vais provar novamente Novamente, Julio Para verificar-se Eu estou Para verificar-se Elizabeth, faça favor Eu já trago um bocadinho de bolo Alexandre, já levas guardanapo no bolo? Aonde? Aqui Ah, já? Mas eu estou a dar aqui ao pessoal Pois, Isabel Faça favor E o copo do Alexandre? Está aqui Ah, está ali o levo Ora, o copo do Alexandre Ora, bolinhos do bom Não, não, não Julio Mais um bocadinho O pessoal diz assim Epá, assim já não como a maelina A maelina trouva-se Mas bolos não são muito doce A maelina O que é? Um bocadinho de bolinho Isto não tem quase nenhum açúcar Eu faço os bolos com um pouquinho açúcar Exatamente Ora, isto dá para três, não é? Exatamente Não se pode comer muito a esta hora Porque E o recheio, não é? Não é um saco de kiwi O recheio é o que é, Emília? Compota de kiwi É, compota de kiwi Exatamente É maravilhoso É tudo bom, Sr. José É tudo bom, não é? Tudo o que seja de comer É tudo bom, não é? É tudo bom, não é? Aqui tens Que cheiria Aqui tens Luís Agora para a Dona Rosa Que está aqui E para o Sr. Carlos Já viste que é só a gente com o nome de pessoas Da nossa mãe Da nossa mãe e do nosso irmão Isso, não é? É sim, Sr. É verdade Ora, pronto E chega, Emília Já chega E para o Pedro Ai, para o Pedro, tem razão Desculpa Já vai esse bocadinho para o Pedro E agora só falta um bocadinho pequenino para mim Ah Que é para eu provar, não é? Claro Para poder dizer mal Então não prove Foi para dizer mal um pouco Oh, pedrocas, toma lá Ele vai provar Depois vai dizer que está mais ou menos Mas quer verificar que quer provar outra vez, não é? O que sabe é o bolo O que sabe é o bolo? Porquê? Ai, tu não gostas de sangria? Sim Ah, pois O Pedro não gosta de sangria Porque ele não gosta de álcool Mas isso não importa Nós gostamos, nós gostamos Gostamos nós, Pedro Seu José, está bom? Está ótimo Está ótimo Eu não lhe meti Está tudo maravilhoso O bolo foi feito quando? Hoje de manhã Pois, parece que ainda está quente Ainda está quente Por isso é que eu digo Gosto de fazer as coisas todas É muito bom Olha que maravilha Pois é Ora, com licença Estamos na hora de comer O que é que acham? É maravilhoso Está bom Muito, muito bom Está mesmo muito bom Saúde Apareçam na Agrival Que vão haver lá coisas destas Pode? Para entrar na Agrival Foi convidado, certo? Oh, Pedro Não? Fiz a inscrição Não quero O Pedro não gosta de licores Olha, se tivesse todos os clientes Como o Pedro Não tinhas, não tinhas clientes E com potas, pelo menos, Pedro Gosta Eu gosto Já gosto Agora, muito bem O que é que falta, Sr. José? Acabar de comer Acabar de comer, não é? Se não, os meus amigos todos Fão todos a perguntar Vai lá mais Ou já estavam aqui Outros vieram comigo Só falta falar com a Dona Rosa Ai, falta falar com a Dona Rosa Pode ser, Elisabete Se quiser Senta-se no lugar da Dona Rosa Ela sentou um bocadinho E depois já nos despedimos todos Oh, Dona Rosa Venha aqui para ver o seu marido Passa ali para o pé do seu marido Só chamou É É só um bocadinho É só um minuto Não sei se tu lembras da canção Rosa Obrigado Amor Rosa Obrigado Amor Ah, oh, Júlio Acabo de comer E depois já pega no microfone Ok Não, como estava eu a dizer Sabes que o... Não sei se te lembras da canção Mas a canção Rosa Obrigado Amor Que foi o meu último tema Que eu gravei Ai, é para a Rosa Dedicado à sua esposa Ok Bom dia a todos Bom dia Bom dia Bom dia Olá Rosa, bom dia Já agora Qual é a sua naturalidade? É de onde? Sim, é portuguesa Isso é nacionalidade E naturalidade, queria eu dizer É de Ponte Lima Ai, é de Ponte Lima É lindíssimo Ponte Lima É Lindíssimo É, agora estou em Vila Praia de Âncora Já há uns anos E gosta de Vila Praia de Âncora Adoro Vila Praia de Âncora Adoro Vila Praia de Âncora Como é que conheceu este homem? Isto aqui Complicado Não foi? Olha Foi passado Foi na... Dorreus Calda Imília Imília, não posso falar, desculpa Temos o teu microfone no ar Diga, diga Foi pela internet Foi pela internet Há muito tempo Há 10 anos Há 10 anos Então é sinal de que a internet Funciona bem Funciona Funciona E acaba por trazer coisas boas ainda, não é? Muito bem E gosta de ouvir o Júlio a cantar? Adoro Acho que é por isso que estou com mim Ah, foi por isso que... Que se juntou Já ficou a saber, Júlio Já ficou a saber Ora, é isso mesmo Muito bem E está feliz Sim Exatamente Não é sempre, mas já há sempre os momentos de felicidade A vida é assim feita A vida é assim, exatamente Não é sempre Mas há sempre momentos de felicidade Exatamente Muito bem Seja bem-vinda, Rosa Muito obrigada Seja bem-vinda, é um prazer tê-la cá Para mim é um prazer de conhecer todos Porque eu ouvi falar já muito em vocês, não é? Pensei em tudo Mas eu não sou muito nem rádio Destas coisas, não é? Nem essas coisas assim Por isso não estou muito ao corrente dessas coisas Nem está muito habituada a pegar no microfone Nem estou nada Nem estou nada Nem estou nada habituada É mesmo Ó Júlio Trabalho de caos A ensinar a Rosa a pegar no microfone Acho que é a primeira vez que fala Ora ela quer Ora é isso mesmo É isso mesmo Eu não quero continuar a tua conversa Porque senão vai-nos ver as negras É melhor ficar por aí Portanto o Júlio não se importa de ceder-se de microfone a algumas pessoas Exatamente Muito bem Ora meus amigos Eu acho que de conversa está tudo mais ou menos por hoje Só vou daí a pouco ali ao pé da minha irmã para me despedir também Mas antes ficamos deste lado E vamos ao quem sabe mais, não é Laura? É verdade Tu deste a pergunta Eu dei, eu dei, eu dei Ó Pedrocas, temos aí então no ecrada e a pouco, não é já? Vamos então agora ficar com quem sabe mais Podes fechar o microfone de mão, por favor? Isso, porque há ali uma portadora que eu tenho que tirar Que o microfone de mão nos dá de vez em quando E então vamos passar ao quem sabe mais e depois já nos despedimos todos, está bem? E o José cantou uma cançãozinha no final Sim, uma cançãozinha para terminar Qual é que vai cantar? No final Vai pensar, já nos diz, está bem? Jaté Mancó Jaté Mancó Ali, ali, ali É assim, animada É assim senhor, é uma canção bastante Bastante Só lhe dei o título Jaté Mancó em francês e ela é em português Exatamente, é verdade Muito bem, meus amigos, vamos às despedidas Júlio, uma mensagem final para quem está lá em casa Olha, para quem está lá em casa A continuação de uma boa terça Féria, em todo caso Quero agradecer ao José por hoje ter vindo aqui Por estar presente aqui no programa Não estava previsto Sou eu para o José, sou de me acompanhar Exatamente, exatamente Agradecer à NPC também por me aceitar hoje aqui É um gosto Não faltaria para a próxima de telefonar Podemos deixar já um dia marcado, Júlio Será que é um prazer À semana que vem Será que é um prazer E um banho para todos lá em casa É para o dia a chuva É para este, é para este Exatamente Um banho para todos vocês em casa Eu sei que há aí gente que está Que me conhece Que estão a ver Beijinhos e abraços para todos E até uma próxima oportunidade Até breve É, até breve É, até breve Digamos assim Portanto até lá A continuação de um bom dia Uma feliz terça-feira para todos Sejam felizes Fazam alguém feliz Ora é isso Muito obrigado Carlos E agora a Elisabete A Elisabete Faço do Carlos as minhas palavras No entanto Está de acordo com ele Exatamente Quero agradecer ao José dos Santos Eu estou aqui porque ele me trouxe Mas também ao Alexandre Bem como toda a equipa da NPC Por me ter recebido tão bem Já gostava de vocês antes Agora muito mais Ai que maravilha Isso é que eu gosto Simpáticos Muito obrigado Muito obrigado Elisabete Obrigado E até a próxima Que certamente voltará cá José, esse microfone é para você cantar Eu só vou aqui ao pé da minha irmã Para me despedir Então tu dizias que era Dizia que era química Química, mas não é Erraste Mas também vamos na mesma almoçar Vamos almoçar na mesma Muito bem Não ficam com fome hoje Não, não Emília, vamos então novamente divulgar Que na próxima sexta-feira A partir das três da tarde Da Tia Sabores Tradicionais Está presente na Agrivala Em Penafiel E vai estar durante dez dias Ao fim de semana Das dez da manhã À meia-noite À meia-noite E durante a semana Das três da tarde À meia-noite À meia-noite É isso? É isso? É isso É isso E tu queres mandar alguma mensagem Lá para casa, para alguém Não queres? Um beijinho para todos Pronto E se puder façam-nos uma visita Se puder Exatamente Portanto todos vamos fazer uma visita À Dona Emília A partir de sexta-feira Vamos Vai para onde? A partir desta sexta Quanto é que vai embora? Provavelmente segunda ou terça-feira A segunda ou terça Então ainda pode fazer uma visita Olha é uma grande feira Uma feira espetacular Temos a festa de São Bartolomeu Na Feira das Cebolas Sim E temos cá fora mesmo a festa Na Igreja de São Bartolomeu É muito gírio E depois tem a exposição Exatamente Então olha Fica combinado Se vocês lá forem Eu pego numa câmara Eu vou lá fazer uma reportagem Apanhe-os a todos Eu vou Vai? Então pronto Dá-me sobre isso Muito obrigado É isso mesmo Ó Laura E a mensagem final Para este dia Muito obrigado Antes de mais Por te deslocar-se até cá Obrigada Porque a Laura Tem que se levantar muito cedo Às sete da manhã Para vir para cá Não Hoje não foi tanto Não Mas a Cristina Ferreira Levanta-se às seis Portanto ainda mais cedo Pois Mas ela é mais resistente Do que eu Qual é a mensagem Que queres deixar ficar Para o final? Primeiro agradecer-te a ti Por ter Por me teres permitido Fazer-te companhia Olha se quiseres vir Enquanto estiveste férias Podes vir sempre Ok Obrigada Que eu gosto E agradecer a todas as pessoas Que estão em casa Por nos terem acompanhado Durante esta manhã O meu muito obrigado E muito obrigado Por serem fiéis Sempre também Às rubricas Que eu vou apresentando Quer o poema Quer também O quem sabe mais E espero que gostem E aprendam também E muito obrigado A todos aqui Os convidados Que foi um gosto De recebê-los Aqui a todos Porque isto foi muito animadas Também é Foi não foi? Gostaste? Eu gostei Eu também Eu gosto da animação Exatamente Eu também gostei Gostaste Emília E um beijinho a todos Foi giro Foi Tu ficaste para a emissão toda Mas já estás habituada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.